Olá, nós começamos uma série de entrevistas aqui de orientação de trânsito com apoio do Detran, ouvindo especialistas para abordar sobre o trânsito mais seguro que interessa a todos nós. Este programa especial vai ao ar na Barretão FM 105,1, também na rádio Ipiranga 97,9 e na rádio O Diário 93,5. Mais um ano de oportunidade de trazer aqui informações importantíssimas para você sobre o trânsito que faz parte da vida de todos nós. Nesse momento de festa fundamental que você que está nos ouvindo, você que nos acompanha pelas redes sociais, em áudio e vídeo também, você que está indo para a festa, que está voltando, que está indo ao trabalho, retornando para a sua casa, que você possa aproveitar essas informações que nós vamos compartilhar aqui através da fala de especialistas de órgãos de trânsito no sentido de esclarecer sobre como nós, enquanto pedestres, como nós, enquanto motoristas, como nós, enquanto ciclistas, ou em qualquer situação que envolva o trânsito, podemos adotar uma postura de segurança para nós e para todos aqueles que a gente convive também, que a gente cruza nas ruas, nas rodovias, em toda a nossa vida, no dia a dia. Eu quero cumprimentar com muita alegria e fazer uma breve apresentação do doutor Frederico Arantes, presidente do Conselho Estadual de Trânsito, que está conosco. Nós temos hoje uma entrevista compartilhada nesta edição aqui especial deste programa, que tem o apoio do DETRAN. Nós vamos ter uma participação também do Paulo Guimarães, que é o presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária. agradecer muito ao Paulo pela gentileza de compartilhar a exemplo do doutor Frederico, alguns momentos com o nosso público aqui, a Festa do Peão de Barretos, que é um dos grandes eventos do Estado de São Paulo, no setor de turismo, e que tem a fundamental presença do DETRAN, buscando cada vez mais conscientizar. É exemplo do que faz em grandes eventos do Estado de São Paulo, ao longo de todo o ano, a todo ano, perdão, e que vem também à Festa do Peão para prestar esclarecimento sobre o trabalho fundamental e como é que nós, no dia a dia, podemos estabelecer uma conduta de segurança que é melhor para todos. Eu quero começar com o doutor Frederico, desejando uma boa tarde, muito obrigado pela participação conosco na Barretão FM, mais um ano de parceria com o DETRAN, o senhor que é o presidente do Conselho Estadual de Trânsito, gostaria de começar a explicar, que o senhor pudesse fazer uma breve explicação sobre qual é a função do Conselho Estadual de Trânsito, o CETRAN São Paulo. Boa tarde, Tatá, boa tarde a todos os ouvintes aí da Barretão FM, boa tarde, Paulo, agradeço aí a oportunidade para falarmos um pouco sobre as atividades, as ações do Conselho Estadual de Trânsito. O Conselho Estadual de Trânsito é o órgão normativo consultivo no estado, no âmbito do estado, é ele que coordena as ações de trânsito e dirime questões aí envolvendo toda a ação de educação, fiscalização, as ações de policiamento, né, e que envolve educação, engenharia, de tráfego, o CETRAN é o coordenador no âmbito do estado, né, ele talvez seja mais conhecido por ser o órgão julgador de recursos em segunda instância, das multas de trânsito e dos recursos de suspensão e cassação do direito de dirigir, mas ele também é responsável aí por, pela ação, pela coordenação do sistema no âmbito do estado de São Paulo. Muito obrigado, doutor Frederico, eu quero cumprimentar muito carinhosamente também o Paulo Guimarães, presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, seja muito bem-vindo, Paulo, a essa programação, obrigado por compartilhar um pouco do seu tempo, da sua experiência, para que nos ajudara a fazer um trânsito mais seguro na nossa cidade, na nossa região, nesse grande evento, que é um grande evento do estado de São Paulo, a festa do peão de boiadeiro de Barretos. Conta pra gente um pouquinho, nesta sua primeira participação, Paulo, por gentileza, do trabalho do Observatório Nacional de Segurança Viária. Bom, olá, Tatá, olá aí todos os que nos acompanham, né, no estúdio, aí, os ouvintes, é um prazer falar com vocês. O Observatório Nacional de Segurança Viária é uma ONG, né, uma OSCIP, uma Organização Social de Interesse Público, que surgiu em função de uma primeira década mundial de ações pelo trânsito. Então, lá atrás, em 2009, a Organização Mundial de Saúde decretou, entre 2010 e, na verdade, 2011 e 2020, a primeira década mundial de ações pelo trânsito. E um dos recursos é que os países, né, os mais de 170 países que assinaram esse acordo, o Brasil assinou esse acordo também, porque está ali, né, desde essa época, entre os cinco países que mais matam no trânsito no mundo inteiro, uma das ferramentas de acompanhamento, de ajuda para que sejam formuladas as políticas públicas de segurança é o estabelecimento de observatórios. Então, naquele momento, não houve uma movimentação governamental nesse sentido, então, a sociedade civil, representada aí por alguns especialistas da área, se uniram e criaram o Observatório Nacional de Segurança Viária justamente com esse objetivo, né, de contribuir para a redução de vítimas no trânsito no país. Agora, a gente vive uma segunda década mundial, a gente tem objetivos a serem atingidos até 2030 e a gente costuma brincar que aqui no observatório, né, o nosso grande, nosso grande objetivo é transformar a conversa de bar em ações efetivas, né, então, o que é isso, na verdade? A gente pega todos esses anseios da sociedade, aquelas reclamações, as pessoas que estão olhando para o trânsito, mas não estão se movimentando, não estão agindo em função dele, então, a gente catalisa isso, né, a gente vai para a sociedade, identifica o que a sociedade está precisando em termos de impulsionamento nas políticas de trânsito e ajuda, né, cobrando as autoridades, contribuindo com as autoridades para a construção de projetos de segurança no trânsito e a gente faz isso sempre com uma base científica, né, então, a gente é muito apoiado em dados e traduz esses dados, essa pesquisa científica em ações, né, acho que a maior delas, acho que todos já conhecem aqui no Brasil, é o Movimento Mai Amarelo, né, que foi concebido, foi criado pelo observatório e hoje é gerenciado aqui por toda a nossa equipe. Muito obrigado, Paulo, pela sua primeira participação, gostaria de deixar o doutor Frederico e também o Paulo à vontade quando alguém quiser complementar alguma colocação aqui, essa ideia que a gente tem um pouco de mais e possamos ter também se for situações e interatividade, mas eu quero voltar ao doutor Frederico e saber um pouquinho do sistema estadual de trânsito, esclarecendo o que que é o Cistranho, o que que ele pode trazer de benefício para o trânsito do estado de São Paulo. Quando a gente fala estado de São Paulo, nós estamos falando aí de seiscentos e quarenta e cinco municípios, doutor Frederico, por favor. Sabe, o Paulo fez uma importante, importante destaque aí, né, que coincide com o nascimento, a criação aí do observatório, que é referência em nosso país, com e acaba sendo um dos catalisadores para o próprio Cistran. o sistema estadual de trânsito, idealizado aí pela nova gestão do Detran e do Cetran e pelo próprio governador, ele vem no sentido de amparar os municípios, né, nós somos em seiscentos e quarenta e cinco no estado, desses seiscentos e quarenta e cinco, a gente tem boa parte desses seiscentos e quarenta e cinco já estão integrados ao sistema, né, na verdade nós temos hoje duzentos e setenta e três que não estão integrados e nós temos uma situação onde os municípios que não estão integrados precisam do apoio do estado, apoio esse no auxílio da fiscalização, apoio na questão de verbas, de encaminhamentos aí para intervenção no próprio viário, né, e muito baseado nesse plano nesse grande planejamento idealizado também pelo governador enquanto estava como ministro em Brasília, que trata-se do Pena Trans, né, o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões do Trânsito, e houve um ajuste para que a gente pudesse garantir que esse plano nacional fosse efetivamente cumprido aqui no estado de São Paulo. Como que isso pode ser a gente vai falando e vai dando a impressão que é algo muito fictício, né, mas não é não. O Paulo bem disse que o trânsito baseado muito em evidência, em estatísticas, e uma das propostas do próprio Cistran é ter esse apontamento fino dos locais onde nós precisamos de intervenções, sejam intervenções no viário, sejam intervenções aí na área de educação, essa me parece que seja, que talvez seja o grande catalisador, né, dessa mudança que nós precisamos, enfim, garantir que seja, de fato, feita com a nossa população, porque os índices aos quais a gente vem sendo submetido mês a mês nos demonstram a necessidade de um planejamento, engajamento e de uma estruturação em níveis estado, município, para que a gente consiga reverter, de fato, esse triste cenário aí de óbitos, no trânsito. Acho que conscientização é um dos pontos aos quais a gente deve trabalhar muito, fiscalização, a conscientização, a demonstração dos riscos aos quais as condutas que são aí a utilização do celular, por vezes o consumo de bebida alcoólica e a direção, o próprio pedestre ao atravessar aí as ruas, não respeitar a própria faixa de pedestres, essas são condutas as quais nós entendemos que é necessário sim um reforço aí, seja na parte de comunicação, de educação e na parte de educação. Obrigado, doutor Frederico, aliás, aqui em Barretos foi uma das cidades em que nós tivemos no Dia Internacional do Pedestre ações de concentração aqui, entre aspas, ensinando as pessoas, né, reforçando a informação de que a preferência é a do pedestre. Eu queria... Sabe, Tatá, só uma referência aí, um apontamento, isso tem que ser revisitado por nós sempre, então tem sempre que explicar, tem que conscientizar, acho que a educação nas escolas aí é papel fundamental para que a gente consiga reverter esse cenário e uma das propostas do Sistran é fazer esse diagnóstico e a gente tem conversado muito com o observatório, um diagnóstico no Estado para saber o grau de maturidade que tem o trânsito nos municípios, sejam eles dos órgãos que já estão integrados ao Sistema Nacional de Trânsito e ao Sistran e aqueles que ainda não estão. Então, acho que é importante que a gente tenha, de fato, uma radiografia de como está o trânsito no nosso Estado. Paulo, quer complementar alguma coisa, por gentileza? Eu quero, assim, trazendo um pouco para o campo prático, o que o doutor Frederico tem falado, está falando, o que o Sistran trouxe e acho que a gente podia destacar, a gente olha para o Brasil inteiro, a gente tem algumas conexões inclusive fora do Brasil, mas um dos elementos essenciais para promover a segurança no trânsito é a gente saber o diagnóstico correto do que está acontecendo em cada local. E o Sistran, agora com o novo InfoSiga, que é a base de informações relacionadas a vítimas e sinistros de trânsito do Estado de São Paulo, é um diferencial do Estado de São Paulo. Não tem nenhum Estado promovendo a publicidade dessas informações como o Estado de São Paulo está fazendo. E isso é importantíssimo, porque quando a gente tem um bom diagnóstico, a gente consegue aplicar a vacina certa no momento certo, no doente certo. então vou te dar um exemplo olhando para os dados do Sistran de Barretos, por exemplo. A gente identifica olhando a série histórica de óbitos que os dias da semana que mais tem óbitos em Barretos, olhando toda essa série histórica que traz o InfoSiga, é sábado e domingo. Então já é um norte para as políticas relacionadas à segurança no trânsito. Vamos olhar o que está acontecendo no sábado e domingo. É a mesma coisa com o tipo de vítima. A gente tem como principal tipo de vítima os motociclistas e os pedestres. Então a parceria do governo do estado, do Detran, do CETRAN com o observatório vai nesse sentido. O estado está proporcionando esse diagnóstico mais preciso e cada vez melhorando a forma como a gente olha a estatística e a gente entra depois em parceria oferecendo soluções para resolver aquele problema que foi diagnosticado. Então entrando aí com sugestões de ações de engenharia, ações educativas, ações de fiscalização, tudo isso em conjunto. Eu acho que é o mais importante dessa relação. A gente está todo mundo do mesmo lado. Então não é o estado cobrando o município, não é o observatório apontando o dedo para o que está errado. É a gente junto identificando o problema e junto trabalhando numa solução. Acho que esse é o grande conceito dessa parceria. Isso é fundamental. Eu queria aproveitar também, doutor Frederico, o senhor falou que alguns municípios ainda não estão, não aderiram a mais de 200 municípios ao sistema nacional de trânsito. Primeiro eu queria saber como é que isso pode ser positivo para as cidades a adesão a esse sistema? E até uma pergunta aqui, por que esses municípios ainda não aderiram? Vamos lá. Eu sou do Noroeste Paulista, sou do interior também de São Paulo. Que bom. E o nosso, vamos dizer assim, os municípios que menos têm adesão ao sistema nacional de trânsito estão no Noroeste Paulista. Não falo isso com alegria, mas é um fato. Parte disso se deve ao desconhecimento, embora a gente tenha feito incursões aí no interior no sentido de sensibilizar os prefeitos, parte disso é ligado à falsa impressão de que a regulamentação, a organização do trânsito está atrelada à imposição de multa, raras as vezes eu ouvi chefe do executivo dizer que não queria ninguém sair no multado da cidade. Quando também não faz qualquer distinção aí, me parece não haver preocupação em relação a qualquer sinistro ou qualquer óbito. a semana passada passamos uma situação de extrema comoção no país que foi aquele acidente ocorrido e a gente percebe que a gente em relação ao trânsito nas vias existe uma certa uma acomodação né? O Brasil hoje tem um número expressivo e isso esses fatos deveriam servir para que a gente pudesse contar com apoio na integração desses municípios ao Sistema Nacional de Trânsito e ao Sistra. Um dos pontos aos quais a gente pretende conscientizar esses prefeitos e a própria população lembrando que é a população que vai lá e pressiona o prefeito que vai lá e pede por melhorias a melhoria no viário é essencial essencial para o município para que ele tenha primeiro um sistema seguro né? Um viário seguro sinalizado e não ofereça risco àquela população e este é um dos dos modos aos quais nós pretendemos vamos dizer assim conscientizar esses municípios menores passando a eles a atribuição para que eles auxiliem o Sistran na educação para o trânsito e as atribuições de fiscalização as atribuições de estatísticas estas bem lembradas pelo Paulo passam passam a ser da responsabilidade ali do Estado né? O Estado consegue gerir isso consegue inserir na ordem do dia a fiscalização de trânsito a garantia da ordem pública nesses municípios ainda que sejam menores obviamente que a gente entende que um município com cinco seis mil habitantes tem uma necessidade completamente diferente de um município de duzentos mil só que ambos tem que ter uma sinalização adequada correta um viário digno para que isso não contribua para um evento para um sinistro aliás essa é a abordagem a qual o Sistran prega do sistema de visão zero o sistema que permite que embora possa existir uma falha do cidadão o sistema é tão criado construído de forma a garantir que essa pessoa não sofra não seja fatal esse sinistro muito bom Paulo eu queria complementar sobre a importância da gente dar visibilidade para esses dados a gente está entrando num período eleitoral muito está se discutindo sobre o futuro das cidades a gestão e tal e tem algumas informações que são muito importantes para a gente mobilizar a sociedade as pessoas para elas saberem cobrar também as autoridades então olha só quando a gente fala de trânsito se a gente pegar ali a faixa etária entre 7 e 14 anos por incrível que pareça a principal causa de morte nessa faixa etária em termos de Brasil é o trânsito é a morte no trânsito então olha só para essa faixa etária o trânsito mata mais do que qualquer outro tipo de situação de doença então é muito importante acender esse olhar da população com relação a isso a gente está fazendo um estudo agora e tem várias cidades que o trânsito mata mais que arma de fogo por exemplo então muito está se discutindo sobre segurança pública agora nesse momento de eleições mas e a segurança no trânsito que muitas vezes é pior leva mais prejuízo para a sociedade do que a própria violência pública os hospitais estão cheios de vítimas de trânsito isso impacta no sistema de saúde isso impacta no orçamento de um município significativamente então um pouco desse trabalho de exposição dos dados é para que a sociedade entenda também que é importante assumir a gestão do trânsito como uma ação prioritária nos municípios e a gente quando olha um município muito pequeno a gente vê essa dificuldade essa teórica impopularidade com relação a gestão do trânsito a fiscalização e muitos podem argumentar olha minha cidade é muito pequena tem dois mil habitantes mil e quinhentos habitantes tem pouco trânsito só que a gente precisa lembrar que por exemplo um processo de educação para o trânsito ele é importantíssimo também nessas cidades pequenas porque essas crianças esses adolescentes eles vão crescer eventualmente vão morar numa cidade grande para poder estudar para poder trabalhar para poder fazer a sua vida e saem de um ambiente onde ela tem zero informação sobre segurança no trânsito sobre como subir e descer de um ônibus atravessar corretamente uma via e vai se tornar uma vítima de trânsito lá na cidade grande então aí também a gente resgata essa importância das cidades pequenas dos prefeitos de cidades menores assumirem essa gestão para no mínimo promover essa educação para o trânsito para essas crianças que vão se tornar adultos e que vão ganhar a vida eventualmente em grandes centros Muito obrigado Paulo acho um tema fundamental a gente fala tanto em segurança e muitas vezes se esquece da importância do trânsito não só nesse aspecto mas no dia a dia da organização das cidades eu vejo o caso de uma cidade do porte de Barretos de cento e vinte mil habitantes em que houve uma expansão grande no município em que nós temos agora um período de excepcionalidade com uma expectativa de novecentos mil novecentas mil visitas durante onze dias no principal evento turístico da nossa região que é a festa do peão e a gente precisa debater sim como ter um trânsito mais seguro eu queria aproveitar para falar um pouquinho nós estamos aqui também falando para outras duas emissoras de rádio nós estamos falando além da Barretão FM esse programa é transmitido também como prestação de serviço pela rádio Ipiranga e também pela rádio O Diário Independente FM emissoras aqui do grupo Monteiro de Barros estamos conversando com o doutor Frederico doutor Frederico Arantes que é o presidente do CETRAN do Conselho Estadual de Trânsito e também com Paulo Guimarães presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária doutor Frederico eu queria aproveitar um pouquinho da participação do senhor para dizer sobre esse apoio dos municípios quando eles ingressam quando eles ingressam no sistema estadual e no sistema nacional as prefeituras os gestores públicos eles têm consciência desses benefícios? Então essa é uma proposta uma das propostas que o CESTRAN tem que é de capacitação a esses gestores nós vamos promover a capacitação dos gestores promover grandes debates fóruns técnicos exatamente para disseminar o conhecimento esse é um ponto que acho que é crucial segundo ponto que vale destacar é que parte das intervenções ou parte do que é feito nos municípios também é feito com os recursos de multas aplicadas pela polícia militar representando o órgão executivo de trânsito do estado que é o DETRAN então parte dos recursos dessas que são aplicados no viário dos municípios são feitos por meio dos convênios celebrados com o estado o estado o DETRAN o estado através do DETRAN tem 568 convênios ativos e mais de 300 milhões de reais investidos em segurança viária somente no ano passado quer dizer utilizar o recurso do cidadão que transgrediu a norma para ele de alguma forma beneficiar o trânsito garantindo educação Paulo disse uma coisa importantíssima o cidadão que sai da cidade pequena com 5 6 mil habitantes ele vai estudar na cidade grande às vezes ele chega na cidade grande e não detém o conhecimento adequado ele se depara com uma cidade grande não tem e precisa ter a consciência esse espírito cidadão o espírito essa empatia pelo cidadão pelo próximo para que ele também seja um ator principal na proteção à vida e na segurança viária esse é um ponto que nós julgamos ser importantíssimo obrigado doutor Frederico Paulo a população pode apresentar sugestão para organização do trânsito nas cidades pode sim é um direito como é que faz como é que apresenta a sugestão é o próprio código de trânsito ele traz lá no capítulo relacionado à cidadania esse direito do cidadão de requisitar formalmente aos órgãos de trânsito a prefeitura o próprio DETRAN informações e sugestões sobre o que ele identifica que pode ser melhorado ou que ele tem dúvida no trânsito e os órgãos de trânsito tem a obrigação de responder a esse cidadão a gente vê muitas vezes as demandas do cidadão demorando demais para serem respondidos muitas vezes não respondidas então isso também já está previsto na lei em geral se usa os canais de comunicação oficial dos órgãos então geralmente as prefeituras tem sistemas de 156 o DETRAN por exemplo tem a sua ouvidoria tem as formas de você protocolar esses pedidos de informação essas sugestões e cada vez quanto mais o tempo vai passando mais a gente vai tendo a participação popular presente então uma das formas de representatividade oficial da sociedade é o próprio conselho estadual de trânsito que é formado por representantes de várias camadas da sociedade dos órgãos públicos da sociedade civil dos motoristas dos pedestres então uma das formas de participação popular também é a participação em conselhos em audiências públicas em consultas públicas mas sim o cidadão tem esse direito previsto em lei e os órgãos tem essa obrigação também previsto em lei de dar essa resposta adequada ao cidadão Bom, doutor Frederico quer complementar alguma coisa sobre isso por favor eu acho só fazer um adendo quando o assunto é bom e os entrevistados são bons como vocês aqui estamos conversando pela primeira vez o tempo passa rápido nós estamos quase terminando aqui a nossa meia hora por incrível que pareça mas vamos lá doutor Frederico perdão pela interrupção não, sem problema é sempre um prazer discutir sobre esse tema acho que é de extrema relevância mas o Paulo trouxe um elemento que é a publicidade a publicidade é importantíssima o InfoSiga é um importante instrumento de publicidade pública a publicidade não é uma faculdade da administração é um dever apresentar os dados de óbitos mês a mês com certeza não é a atitude ou ação mais simpática de qualquer governador governante mas é um dever apresentar os dados propor melhorias e engajar a sociedade momento que a gente tiver esse engajamento de todos o questionamento contínuo sobre os motivos pelos quais ocorreram aqueles óbitos a gente vai caminhar para uma cidade para um estado e para um país que de fato exerce a sua cidadania questionar é exercer sua cidadania se propor melhorar participar de fóruns técnicos audiências reuniões públicas um dos das funções nossas é estimular que isso aconteça a sessão do conselho estadual de trânsito as sessões de julgamento são todas transmitidas ao vivo desde o ano de 2020 desde o início da pandemia o que era para ser uma prestação de serviço durante o período nós entendemos que é algo que vale a pena expor os julgamentos primeiro para a sociedade saber que aquilo lá não é para a gente desmistificar alguma das das místicas aí do que se fala sobre julgamento mas também para dar acesso a informação informação de qualidade debate então toda terça-feira a partir das nove horas no canal do CETRAN no YouTube e a gente tem o nosso julgamento a sessão de julgamentos do conselho estadual de trânsito é isso que eu queria complementar agradecer aí pela pela oportunidade é sempre positivo falar sobre o trânsito esclarecer essas dúvidas e ainda mais trocando informação aqui com o Paulo que é sempre muito positivo e com você que nos deixou muito à vontade muito obrigado doutor Frederico pela participação eu quero agradecer a presença do senhor agradecer a presença também do Paulo Arantes presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária muito obrigado Paulo que a gente consiga fazer um trabalho de conscientização das pessoas de preservação da vida de todos nós muito obrigado Paulo um grande abraço fica o espaço aberto para o seu recado final obrigado 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 doutor Frederico por nos acompanhar eu queria deixar um último recado diretamente para as pessoas que estão nos ouvindo no sentido de que se aprimore faça uma reflexão sobre a sua percepção de risco você mãe por exemplo que está toda preocupada com a vacina do seu filhinho recém-nascido a hora que você for levar esse seu filho para tomar a vacina coloque ele na cadeirinha coloque ele no dispositivo adequado ele está sofrendo muito mais risco sendo transportado de forma inadequada do que muitas vezes um dia ou outro que você atrasa uma vacina então transformar esses cuidados que a gente tem com os nossos com os nossos familiares com as pessoas que estão ao nosso redor também no trânsito você pai que é todo preocupado com seu filho que está saindo à noite com medo de ser assaltado com medo enfim de sofrer uma violência mas se preocupe se ele está andando com alguém que está dirigindo bêbado se ele está andando sem capacete na motocicleta isso é importante também isso vai ajudar a preservar a vida das pessoas que estão ao seu redor então levar um pouquinho da nossa percepção de risco para certas coisas lá para a área de trânsito que hoje também é uma situação muito prioritária um grande abraço a todos e a gente fica à disposição torcendo para que tudo dê certo aí e que essa grande festa que Barreto está recebendo transcorra sem nenhum problema sem nenhuma vítima no trânsito muito obrigado doutor Frederico muito obrigado seu recado final é um pouco de consciência acho que Paulo bem disse bem trouxe sobre a consciência das pessoas no trânsito acho que acho não tenho certeza que a reflexão sobre trânsito bebida celular sobre os limites de velocidade a festa do peão ela é mundialmente famosa isso mexe um pouco com as emoções mas garanta que essas emoções possam continuar tendo ano após ano isso respeitando limites de velocidade respeitando a bebida de direção combina um dia vai de carona se organiza para que você consiga sempre aproveitar a festa de peão sempre e para que você não possa transformar uma data tão alegre em uma ocasião tão triste então o recado é esse um pouquinho de consciência faz muito bem a todos muito obrigado ao doutor Frederico muito obrigado ao Paulo doutor Frederico presidente do CETRAN São Paulo o doutor Frederico Arantes o Paulo Guimarães presidente do observatório nacional de segurança viária convido a você para que continue na nossa programação e agradecemos a todos que nos acompanharam nesta edição deste programa de orientação do DETRAN São Paulo pela rádio Barretão rádio Ipiranga e rádio O Diário até a próxima se Deus assim nos permitir o DETRAN o DETRAN o DETRAN o DETRAN o DETRAN